Se tudo é ilusão Vejo minha sereia Eu seria maior que namor Que um amor Se todo esse amor Esse amor Fosse minha verdade Na verdade eu só quero você Eu só quero você Eu só quero poder Eu só quero poder Ser a tua amizade Na verdade eu só quero você Eu só quero poder Ser a sua ilusão Tira onda, pai Sob as águas tuas Nosso amor Não vai sobreviver Diz o que faço Sem você Faz o coelho, pai Fez minha vida em tuas mãos Faz o que quiser Como eu munda teus pés Sigo contra as marés Meu mundo tem amor para te olhar Olha meu céu, meu céu Ajuda a cor do mar Olha pra mim Te quero mais que tudo Seu mundo é O que eu mais preciso pra sobreviver Você é o meu paraíso É o meu paraíso Com um sorriso mais Mais bonito que já vi É o meu paraíso É a cor que o arco-íris deu pra mim É tudo o que preciso O sonho é uma ilusão Que me deixou perdido Que me deixou perdido Perdido nos caminhos que segui Pra encontrar contigo Pra encontrar contigo Pro nosso caso antigo Renascer O nosso mundo te amou É muito mais difícil É muito mais que isso É muito mais, muito mais que isso É muito mais, muito mais que isso Do meu lar De um sonho é um bonito Amor do meu coração Transforma o mundo em paixão Te amo, meu querido Paixão